O Meu Natal é o Melhor é o título do mais recente livro de Rita Campos. A jovem caldense apresentou a sua nova obra no Café Central, no dia 8 de dezembro. Depois do Gato de Juno e da Manta Clarinha, a autora lançou seu terceiro livro infantil. Desta vez, as ilustrações têm a autoria da designer Bárbara Fonseca. Fale-nos do livro. Este livro, O Meu Natal é o Melhor, foi o último livro que eu escrevi. É uma história que fala sobre o Natal, tal como o título indica, e é a junção de duas histórias. Uma história que eu tinha escrito já há 10 anos e outra história que eu escrevi há 2 anos, por acaso para oferecer de prenda à minha família, em jeito de teatro. Então, este livro fala-nos de valores que devemos não esquecer, nesta época natalícia, contrariando o consumismo a que ela está associado. E basicamente é a demonstração de um Natal muito feliz, onde não se gasta dinheiro. Revejo-me na medida em que esta história é totalmente inspirada com tudo o que se passa à minha volta. Os nomes das personagens, os locais que são indicados, são tudo locais onde eu costumo ir, ou locais da minha infância, como por exemplo a padaria Teixeira. E deste modo eu revejo-me imenso nesta história. Também me revejo porque o facto de eu ter já oferecido parte desta história à minha família e agora estar a incluí-la no livro, pronto, é um sinónimo que revejo-me completamente na história. Que mensagem é que pretendo transmitir aos mais pequenos com esta história? A mensagem que eu pretendo transmitir é que eles podem ter uma ideia diferente do que é o Natal. Porque eu lido muitas vezes com crianças na escola e quando se pergunta qual é o verdadeiro significado do Natal, eles dizem, ah, são as prendas, pronto, e é isso que eu quero contrariar. É óbvio que na nossa sociedade, na nossa cultura, isso está encutido e o consumismo nesta época, pronto, faz parte. No entanto, pelando às gerações vindouras, aos que estão hoje na escola, quero-lhes passar esta mensagem de que eles podem, por exemplo, construir as prendas sem gastar dinheiro, fazendo muito felizes os que estão à sua volta. E, principalmente, passar que o verdadeiro significado do Natal é o amor. A partilha, a amizade, também o nascimento do menino Jesus, e com isso que eles consigam entender que o amor é a única coisa que não se pode comprar. Um livro que pretende transmitir aos mais pequenos que não é preciso dinheiro para que a felicidade reine na noite e no dia de Natal. A partilha, a amizade, também o amor é a única coisa que não se pode comprar. A partilha, a amizade, também o amor é a única coisa que não se pode comprar.